Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba de decidir que está caçando o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Mandou continuar as investigações contra Queiroz e, consequentemente, também contra Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tomou posse hoje aqui em Brasília, aqui no parlamento, como senador. Mas os fatos neste caso são antes do mandato. Logo, ele não tem foro privilegiado neste caso. Neste caso. De outro lado, ele tinha foro privilegiado lá no TJ do Rio até ontem, que ele era deputado estadual. Hoje, não sendo mais deputado estadual, ele não tem foro privilegiado no Rio de Janeiro. Acabou também. Logo, o caso Queiroz e o caso Flávio Bolsonaro vai agora para primeiro grau. Vai para o juiz e para o promotor de primeiro grau. É isso que ficou decidido na decisão de Marco Aurélio. É o que é a lei, é o que é correto. Eu, avante, avante, vamos juntos, me siga aqui, me siga aqui, na minha, aqui na minha rede. E você vai estar sempre bem informado, sempre atualizado. Estou aqui no parlamento agora, estou na Câmara dos Deputados. E nesse instante, já estamos indo para a votação da presidência e dos cargos da casa. Avante, sucesso, até mais. Me siga aí e vamos juntos contra a corrupção. Avante. A Câmara dos Deputados